Sou de Free! Tá liberado, galera! Uou! Agora tá liberado! Do Brasil para os Estados Unidos! Dos Estados Unidos para o mundo! Escafaca ao vivo! De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Foi assim, galera! Conta comigo! Foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aê Foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aê Tô nem aê Aí, mano Na noitada Cachaça na mesa Minas do lado Do risco a faca Oh, 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 oh Como é que é? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela é com luz Ela é sensual Ela é honra A deusa Qualquer um Pá com pau Vai ser vice Compreto O esquema É legal Ela é dona do ponto Essa mina É mil graus O lixo O lixo O lixo O lixo E a balada dela É na boca do lixo Legal O lixo O lixo O lixo O lixo O lixo Quando sai pra dançar Ela diz que solta Só depois de casar O lixo O lixo O lixo A balada dela É na boca do lixo O lixo O lixo O lixo A balada dela Alô, garçom Traz o uísque aí Americana quer beber? Uh! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Quer viver? Vem! Pepe Moreno Ao vivo O cantor Do risca faca 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 Obrigado.